Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Ao longo das audições de hoje, muito se tem falado da capacitação dos trabalhadores que possa levar a um esforço acrescido e rejuvenescimento da função pública. Encontrar focos de motivação para quem se entrega ao serviço público é fundamental. Atraí-los para a excelência na prestação é garantia de uma administração pública criativa e mais facilmente adaptável à mudança. Uma das finalidades de um processo de avaliação de desempenho dos trabalhadores que vai para além da mera progressão da carreira, é sinalizar necessidade de formação tendo em conta interesses pessoais e interesses dos próprios serviços. Incentivos remuneratórios podem também facilitar. Outra das intenções já iniciada pelo Governo tem a ver com a valorização também remuneratória da obtenção de formação académica superior, seja de candidatos à entrada na administração pública com os graus de licenciado ou doutor, seja para os que já integram os quadros públicos e querem progredir. Este é um incentivo com retorno evidente. Elevação da massa crítica na administração pública, atração de mais talento, participação dos próprios trabalhadores em projetos de inovação e de fuga à burocratização de procedimentos, aumento da capacidade de relação com os outros trabalhadores e cidadãos em geral, estabelecimento de um lastro cada vez maior de inteligência nos serviços com óbvias repercussões positivas. Perguntas, que nos pode dizer mais sobre esta vertente de elevação da massa crítica na administração pública? Que investimentos existem ou podem acontecer na formação de trabalhadores e na valorização salarial de titulares de graus académicos superiores? É possível falar de valores concretos alocados já ou a alocar a esta intenção que nos parece ser virtuosa? Muito obrigado.